Olá, estudantes! Como você está? Eu sou a professora Andrea e vocês estão bem-vindos à aula de inglês. Vocês são todos muito bem-vindos a mais uma aula de inglês. Já pegue o seu material, deixe tudo preparadinho, porque algumas coisas você vai precisar anotar aí no seu caderno para ter registrado. E aí, vamos falar do objetivo dessa aula, que é compreender e utilizar o presente do indicativo para identificar pessoas, verbo to be, e descrever rotinas diárias, compreendendo as ações no tempo presente. E aí, eu pergunto para vocês, você com certeza já ouviu falar do verbo to be, não ouviram? E aí, o que você sabe sobre ele? Se fala tanto do verbo to be, mas e aí, você sabe o que ele significa? Sabe usar ele na prática? Bom, é o que nós vamos falar nessa aula. Você vai acessar a plataforma Inglês Paraná. Então, se você tem aí acesso à internet, um computador ou um celular aí que você possa acessar a plataforma, faça isso já, que aí você vai realizar as atividades juntamente conosco, direto na plataforma. Agora, se você não tem acesso à internet, não tem um celular ou um computador disponível para fazer isso agora, não tem problema não, você vai também acompanhar a aula conosco, vai realizar as atividades e fazer algumas anotações aí no seu caderno, tá? Acessando a plataforma, então, você vai digitar o seu login e a sua senha, nível 1, que é o iniciante, unidade 1, lição 3, que é gramática, o verbo to be. E vai clicar em começar, ok? Let's go, students! Let's go, students! Muito bem, aluno! Se você conseguiu acessar a plataforma, você deve estar nessa tela. Nós estamos na unidade 1, lição 3, e nós vamos fazer a tarefa 2, que é gramática, o verbo to be. E você clica em iniciar e nós vamos assistir um vídeo, certo? Frank e Oscar are roommates. Frank é um arquiteto. Oscar é um engenheiro. Muito bem. E aí, eles são colegas de quarto? Yes, they are, sim, eles são, né? Vocês sabem, então, que roomater é colega de quarto. Vamos ver agora, então, o verbo to be, que foi utilizado nessas frases no vídeo. O verbo to be, ele tem três formas, am, is e are. E pra facilitar pra vocês gravarem melhor essas três formas do verbo to be, eu vou pedir que vocês pensem no verbo to be, eu vou pedir que vocês pensem no verbo amar em português. Conjugado, ele fica amareis. Olha, veja, a palavrinha amareis tem o am, are e is. Todos numa palavra só. Então, quando vocês esquecerem das três formas do verbo to be, lembrem da palavrinha amareis. Assim, vocês vão lembrar quais são as três formas desse verbo. Use a forma do verbo de acordo com o pronome pessoal, conforme mostrado abaixo. Então, vocês lembram quais são os pronomes pessoais em inglês? Como que a gente diz eu, você, ele, ela em inglês? É o que nós vamos recapitular agora. Preste atenção na pronúncia e se você não lembra, eu aconselho que você copie no seu caderno pra consultar depois e estudar melhor esses pronomes. I. I significa, então, eu. You. You, você. He. He, ele. She. She, ela. It. It. Ele ou ela. Lembrando que he e she a gente utiliza só pra pessoas. Ele ou ela. Quando for ele ou ela, pra tudo que não for pessoa, por exemplo, animais, objetos, a gente usa, então, it. Temos agora... We. We, nós. You. You, vocês. They. They, eles. Repare que o pronome pessoal, o you, ele pode ser tanto no singular quanto no plural. E agora, nós vamos ver qual é a forma do verbo to be que eu vou usar com cada um desses pronomes. Nós vamos usar am com o pronome pessoal I. Veja o exemplo. I am Sally. Eu sou a Sally. Então, com I a gente usou am. I'm ou I am Sally. Use is com os pronomes pessoais he, she e it. He is an architect. Ele é um arquiteto. She is an engineer. Ela é uma engenheira. It is new. Isso é novo. Veja, com he, she e it, nós usamos a forma do verbo is. Eu vou dar um tempinho, então, para que vocês copiem essa informação no caderno de vocês. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto